O chique, chique, chique! Tchau, tchau! Tem um bicho mostrando a orelha aí de vocês? Olha os bichos, Tomélica! Tomélica! Joga no YouTube! É o bicho aí, ó! É, Chiqueline, é o bicho! Vai, morre! Vai, morre! Não sei! Repete na reta! Pra acabar a música, vamos sair! Vai! Vai, Raíssa! Vai, Raíssa! Eu não sei! Isso é o negócio de apudar o chique! Não sei! É bom ser assim, ó! Vai acabar a música! Vai acabar a música! Vai acabar a música! Ele tava no armetado assim então! Uuuuh! É bom ser assim, ó! Vista! Vai, cara! Cosa cota, na acela do casão? Vai, vai! Fala! Moito! Fala! E aí, vamo, vamo! Meu dedo! Vamos, vamo, vamo! Vamos, vamo! O que é isso? É aqui, mas é isso! Vai! Aí! Uh! 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 Ah, meu! Ah, meus tempos, 12 anos! Ah, meu Deus! Ah, que saudade, meus 12 anos! Eu gostei muito tempo, velho! Tão 37 anos atrás! Vai lá, velho! Êêêê! É muito amor! É muita amor! É muita amor! É muita amor! Tá no piano, pediço! É muito amor! É muito amor! É muito amor! Olha! É batizado? É batizado? É batizado? É? Todos nos amigos. Obrigado. Obrigado, amor! Obrigado, amor! Um olho! Não, muito mais! Da boa! Os meus tributos! Salva, Zé! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Salva, mas você? Não, não.